Mas você quer se tornar alguém milionário fazendo a mesma coisa com o mesmo tipo de comportamento. Não tem como, não tem como, isso é insanidade. E a lei do gênero, ela explica exatamente isso, né, do que a gente gerar, a fecundação do nosso sonho, mas o exemplo que eu dei para os meus alunos é exatamente isso. Uma mulher que está grávida, ela duvida que o filho está ali, ela não duvida, ela já está esperando o filho nascer, ela já está comprando roupinha, ela já está preparando a casa, porque ela... Ela já virou mãe. Ela já virou mãe, exatamente. Ela já virou mãe, antes de nascer. Exatamente. Então, assim, será, imagina, imagina se eu tivesse, quando eu tivesse grávida, nossa, mas será que está aqui? Não, mas agora a vida é normal, agora eu não estou grávida, não, mas agora eu estou. Então, assim, a pessoa que está na dúvida, o que a gente está mandando para o universo? Se eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, então fica naquela dúvida. E a gente não duvidar, é saber que, a partir do momento que eu desejei, algo assim já é meu. Eu desejei e já está lá, já é meu. Então, assim, eu não preciso ficar pedindo, né, a maioria das pessoas fica ali do pedido, pedido, e faz visualização, e faz pedido. Claro que isso aproxima, né, a gente, o nosso sonho, mas é o receber, é eu estar preparada para receber o meu filho, que é o meu pedido, que vai fazer toda a diferença. Então, quanto que eu me preparo, né, o quanto que eu vou me igualar a uma mãe, o quanto que eu vou me preparar para isso? E aí entra muito o que o Tony Robbins fala, e a modelagem, né, é a gente ouvir opiniões de pessoas pessoas que estão acima daquilo que a gente quer, porque a maioria das pessoas escutam opiniões de pessoas da própria casa, né, que talvez não tenha aquilo que a gente quer, ou mãe, ou pai, nada contra eles, mas se eles não estão acima daquilo que a gente quer, a gente não pode ouvir opinião, mesmo sendo mãe ou pai. Então, assim, amigos, né, qual a roda de amigos que eu tenho? São amigos que, eles pensam lá na frente, não falam mal dos outros, não julgam os outros, não ficam fofocando, é esses os amigos que eu tenho, são pessoas prósperas, que falam do futuro, que querem algo mais ou não. Então, aí já tá, as pessoas não querem sair da zona de conforto, de deixar essas amizades para trás. Por quê? Porque, infelizmente, elas não vão estar no caminho que eu quero. Então, assim, eu tive que escolher isso, eu deixei muita gente para trás. E isso é uma escolha, é uma escolha que a gente precisa. Eu fiquei sozinha por muito tempo, só que as amizades que aparecem para a gente depois são maravilhosas. É de acordo com a minha energia. Então, muitas pessoas me perguntam, Débora, eu tô me sentindo estranha com as pessoas que eu tô, isso é um sinal de evolução? Com certeza, é um sinal de compatibilidade, ele é energético aqui. Você já não cabe mais naquele ambiente, né? Exatamente, e a gente precisa fazer isso, é sair da zona de conforto. É saber que, às vezes, relacionamento termina, né, que eu passei por isso também. Relacionamento fica incompatível. Quando a pessoa não quer crescer contigo, não tem o que fazer. E isso aí, a gente tem que perceber, né, o quanto que a pessoa que tá com a gente, seja amizade, seja, enfim, o que for, né, o quanto que eles estão. Então, é modelar como é que uma pessoa rica se comporta, com quem que ela anda, como é que ela fala, quais os pensamentos, quais os projetos, o que que ela tá focando, né? Porque, normalmente, as pessoas de pensamento mais escasso, elas ficam com o problema, a vida gira em torno do problema, reclama o dia inteiro daquele problema. E, às vezes, a gente tá com esse tipo de gente, né? Seja no trabalho, seja em casa, a pessoa reclama o dia inteiro. Pessoas de mentalidade próspera, elas, aquele problema ali não é nada, elas são maiores que esses problemas, elas focam aonde, aonde quer chegar. O problema daqui, o que eu vou aprender com isso? Pelo menos isso aqui não vai mais acontecer, porque eu vou aprender. E, ó, que foco. Eu caí, eu levanto e foco. Então, é a gente começar a mudar essas ações. Ou seja, eu começo a me preparar pra vida que eu quero ter. E isso eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que ser a pessoa que eu quero me tornar. Eu preciso antes ser. Pra daí atrair, a gente atrai aquilo que é, né? O que a gente sempre fala, a gente... As pessoas de mentalidade escassa, o que que elas fazem? Primeiro eu vou ter. Depois que eu tiver dinheiro, aí eu vou ter uma vida maravilhosa. Não, eu preciso hoje ser, eu preciso hoje já agir como se aquilo já tivesse o meu caminho. Quanto mais eu sou, mais eu atraio aquela realidade. E você deu um exemplo perfeito, você deu um exemplo perfeito sobre essa questão de ser. Eu acho que é uma das coisas que mais as pessoas têm dificuldade. Tipo, como que eu vou ser se eu não tenho? É aí que tá a sacada. E esse exemplo da gravidez, eu acho que é a coisa mais fácil de entender. Porque quando você engravida, você não fica tentando engravidar. Você simplesmente está grave e se comporta como mãe, como pai. E aí o que que você faz? Eu falo assim, quanto mais você vai pra cima da riqueza, mais a riqueza vem pra cima de você. E quanto mais você vai pra cima de qualquer situação que seja, é isso que vai acontecer. Então vamos dar esse exemplo de gravidez. E é a mesma coisa, por exemplo, meu livro. Eu não virei escritor porque escrevi o livro. Ah, que lindo, galera. Legal. Eu não virei escritor porque eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro porque eu virei escritor. E eu me comportei como tal, criando assim um livro. Se eu engravido a minha esposa, o que que eu vou fazer? Eu vou me comportar como pai. Eu não vou esperar nascer. Eu não vou esperar o dinheiro vir pra me comportar como tal. E entenda que as pessoas falam assim, ah, então eu vou sair comprando tudo. Gente, rico não sai comprando tudo. Para com isso. Dá onde vocês tiraram isso. Uma louca, né? Eu vou comprar tudo, vou fazer dívida. Como se rico fizesse isso. Se ele fizesse isso, não seria rico, né? Então eu falo assim, ah, eu penso em dinheiro o tempo todo. Gente, rico não pensa em dinheiro o tempo todo. Eu pensava assim quando eu era pobre. Eu só pensava em dinheiro. Agora eu penso em como eu posso ser mais produtivo. O que que eu posso agregar à vida das outras pessoas. O que que eu posso conquistar que vai me agregar mais coisa e fazer mais ativos. É isso que eu penso. Eu não penso em dinheiro. Na verdade, nem penso nisso. A coisa mais difícil é a gente falar agora sobre dinheiro especificamente. E essa questão assim, você engravidou. Sua esposa ou seu marido também virou pai, virou mãe. Ali, naquele momento. E esse é o momento de você virar rico agora. Se você quer ser próspero, esse é o momento. Seja próspero. Comece a atuar como tal. Isso daqui nada mais é do que uma atuação. Eu não sou Luiz Gamonal. Luiz Gamonal é o meu nome. Eu tenho um corpo, tenho uma mente e eu as comando. E eu atuo como Luiz Gamonal. Por isso chama personalidade. Porque vem de persona, que significa máscara. Se eu atuo como Luiz Gamonal nessa experiência aqui, física. Porque eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência física. Se eu atuo como Luiz Gamonal, o que é? E aí entra uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo. Você tem que descobrir o seu propósito de vida. Você tem que descobrir o que você está fazendo aqui na vida. Quais são os seus talentos? O que você ama fazer? O que você está englobando um monte de coisas? Para que você decida quem você quer ser. Quando você descobre quem você quer ser nessa vida, você descobre também como agregar o universo. Como agregar as pessoas. E automaticamente você agora está atuando como tal. E congruentemente agindo como tal. Vai trazer pessoas, circunstâncias, ocasiões, pensamentos, ideias, sacadas. Que vão fazer com que isso tudo se transforme em realidade. Mas você quer se tornar alguém milionário fazendo a mesma coisa com o mesmo tipo de comportamento. Não tem como. Não tem como. Isso é insanidade. E uma frase que você falou antes é bem verdade. O nível de prosperidade está ligado com o quanto que eu consigo ajudar as outras pessoas. O quanto eu consigo contribuir. Quanto mais você contribui, mais a prosperidade chega para ti. Então assim, é não focar no dinheiro. É claro que inicialmente quando não se tem, a gente foca no dinheiro. Mas é a gente saber o que eu vou fazer para mudar as pessoas. O que eu posso fazer. Pode ser pouca coisa. Mas quanto que eu vou conseguir impactar essas pessoas. E isso aí vem automático. Quando eu consigo mudar a minha vibração. Muitas pessoas estão perdidas. Quando eu consigo ali começar a controlar meus pensamentos. Quando eu consigo colocar esse foco. O universo vai colocando as pessoas certas na tua vida para isso acontecer. Isso aí foi comigo. Ele vai esfregar na tua cara um curso. Alguma coisa para te fazer. E a gente tem que pegar e fazer. E não ficar nessa dúvida. Então assim, é a primeira coisa. É eu pensar isso. O que eu vou fazer para ajudar. E quanto mais eu me pergunto. A nossa consciência, ela sabe a resposta. Ela sabe a resposta de tudo. Então porque nós somos a consciência. Antes de eu ser Débora, eu sou a consciência. A minha consciência, ela já traz essa carga toda. De o que eu vim fazer aqui. Qual que é o meu propósito. Então quanto mais eu me pergunto. Quanto mais eu me questiono. Mais as coisas vão acontecendo. Então o segredo também é questionar. Toda vez que eu preciso saber alguma coisa. Eu fico me perguntando. E questiono. Como o universo. Como a consciência. E aparece. E a coisa vem. Quando você faz a pergunta certa. A resposta vem. Tchau. 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 Obrigado.